Estamos aqui decidindo, eu, o Lucas, o ratinho e o menino que tá pulando ali na cabeça, onde a gente vai passar nosso Réveillon, se é aqui em Brasília ou fora de Brasília. Vocês só vão saber depois. O Lucas tá aqui me olhando, querendo saber os segredos que o povo da família dele me contou que ele não sabe. Me conta, por favor, por aí. Vou dizer não. Tá. E por que você fica falando que vai dizer? Quer matar uma pessoa, todo mundo vai se identificar com isso. Quer matar uma pessoa, diga bem assim, tem algo pra lhe dizer. Aí depois a pessoa diz bem assim. Não, que são segredos muito... Não vou dizer mais não, você fica louco. São segredos que seu pai me contou, não posso. Ô, preto, mas vou não contar ele. Não, mas é que tá. Tá. Vá, tem, só me diga uma coisinha. Cara, mas eu fiquei beijo de saber tudo isso, viu? Você como filho não sabe, ele me contou. Que grave? Não, não é nada grave, mas é um negócio assim que eu disse, meu Deus. Tá, me conta, preto. Vou contar não. Ah, eu só dei só o vídeo de olhar, né? Não, porque não é bom você saber uma coisa de seu pai. Não, 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 eu quero saber. Se é do meu pai, eu quero saber. Não, não, não. Vou perder a minha confiança com o meu gênero de jeito nenhum. O pior, cara, foi a maneira com que ele me disse. Coisas que eu não imaginava que ele pudesse confiar de me dizer. Então ele nunca me contou isso. Não, você é doido, hein? Ele disse pra mim não contar vocês. Que foi. Ô, preto, por favor, me conta. Eu não vou não dizer ele que você me contou. Mas a questão não é você dizer, é a questão é eu quebrar a confiança com ele. Eu pensei em ele dizer. Eu disse assim, Lucas, tem negócio pra ele dizer que você vai me dizer. Só que aí depois eu não posso dizer. Ô, preto, mas eu não entendo o segredo do seu pai e da sua mãe. Você me diz. Então você quer que me dizia o que ele me dizia, o que ele dizia é você também. Não, porque você quebra a confiança dos seus sorgros. Se parar pra analisar agora. Eu não, eu vou manter, eu vou me... Não, o que eu penso, você como um filho merece saber. E eu como filho merece saber. Ficou igual a fé. Foi alguma coisa dele pra minha mãe? Com a sua mãe? Oxi. Passou longe. Tá frio. Tá frio, frio. Mas é algo que... E ele é outra pessoa? Envolve outra pessoa. É o quê? Da família? Não sei se da família dele. Também. Mas da sua é. O Chico vai ter que me contar. Não, eu vou contar de jeito nenhum. Eu confio, cara. Eu sou o pai que não confia. Pô, ele sabe que eu não conto. A questão não é essa. Eu não vou dormir hoje sabendo que meu marido esconde algo do meu pai. Não vou dormir. E minha filha, se o pai é seu, e ele disse que não conta, é o Lucas. Isso é um segredo meu e seu. Ah, mas eu não vou conseguir dormir hoje. Se o velho tarado disse que não é para contar, não conte. O que eu falei lá? Você vai perguntar o quê? Sabe aquele... Cara, você tá nervoso. Oxi. Você tá doido, é preto? Eu acho que não. Você tá doido, é preto? É do seu pai. Oxi, preto, que nada a ver do que era que foi isso. Ele me contou. Oxi, preto, porque pelo jeito que você tá fazendo, parece algo grave, hein? Sabe aquele galeguinho que tava lá na casa? O filho da Thaís? Sim. É do seu pai, é seu irmão. Volte. Não, não é isso, não, não é isso, não. Ele fica doidinho, ele sabia. Cara, não adianta você ficar pensando nas coisas, não. Sim, mas eu sei que eu tenho marido que não confia em mim. O garoto é seu pai que não confia. Ah, vai ligar pra ele. Pra quê? Caras. Você vai perguntar o que ele falou pra você. Ah, cara, você tem que respeitar os segredos aí de rascar. Mas a partir de hoje, então, eu vou estar assim, ó, com o seu pai e com a sua mãe. Tudo que eles me contaram, eu não vou contar mais a você. Ele quer saber o nosso segredo, é? Ô, se preto, agora deu, mostrou o seu segredo. Derrigue, meu genro, derrigue e saia. Luca. Oi. Não foi nada demais, não, já pode me ouvir, eu não. Mas já que foi nada demais, me contem. Quer dizer, o que você quer que eu diga mesmo? Não, diga não, meu genro. Aí vai quebrar a confiança comigo. Ah, tá vendo? Eu não vou contar não, filho. Vai dormir. Oi, herói. Não, só porque... Não foi nada demais, não, pai. Meu genro, não diga não a ele, meu genro. Diga não. Ah, tá vendo? Ele quer saber dos nossos segredos. Preto, você apercebeu, preto? Não, é grave demais pra você saber assim. Meu Deus, eu não vou conseguir dormir sem saber o que é isso hoje. É algo que pode contar pros seguidores? Jamais. Isso que pode contar pra mim, mas... Infelizmente, jamais. E abalar as estruturas da sua família todinha. Golpe, vende, roubou alguém. Não, não posso falar mais nada. Pô, preto, eu não vou querer nem jantar direito, tá? Não posso falar mais nada. Ah, não é disso, sabe por aí. Infelizmente. E as mensagens que eu fico recebendo aqui desde ontem. Eu vim esculhambar, mas tô rindo demais. Meus amores. Vocês não vão conseguir sair mais. Fica na cabeça de vocês. Ha! Tô brincando. Tá ficando essa aí, saiu. Uma das coisas que vocês precisam saber é que... 2021, tô preparando pra vocês uma experiência muito doida com pessoas mais doidas ainda num lugar mais doido ainda. só que... Eu tenho sido só uma brincadeirinha. Então não vou botar... Nem tem como mais ela jogar o futebol de sabão com um bebê no bucho. Só que aí... Eu preciso de amores do Brasil inteiro. Que você já me mandou muitas mensagens. Famosas e não famosas. Ano que vem eu quero conhecê-las melhor. Porque nesse lugar louco que a gente vai vai ter um campeonato. Os meus fiéis espectadores, seguidores, amores da minha vida, tudo que eu tenho, mais um pouco. Se preparem, porque 2021 eu sou todo de vocês. Vamos, né? A CIDADE NO BRASIL